Isso daqui é uma paródia de uma música, é capaz de jogar um mobile e eu se sentir ofendido, mas não tem problema nenhum você jogar no celular, tá ligado? Então, ouve aí, mano. Ficou até a hora. Mano, olha esse beat, cara. Tipo... Parece que vai ter um desenho animado, né? Mas eu fiz um bagulho meio que derraçado, saca aí, saca aí. Ye 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 Woo! Woo! Tenho mobile esperando por mim AM4 gritando meu nome Lance o seu bug e inveja, consome Parte de frente, porra, tu não é homem Calibre 2, eu só falo da Deagle Deve ser porque eu só jogo com ela Eu amo minha desert, eu amo mais ela Foda-se os mobile, Nutella Na guerra do amor, reclamei, mas Levutei, mas tô pra cima Eu tô praticando um montão Fiquei bom e foi no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Sli Hoje eu venço botando meu dom Eu era bem pior Ye Bala nos mobile, assim que é bom Carro blindado, que nunca quebra Local no talo, que sempre te leva O que tem não ainda Desnego, te acerta Não desvio, se tiro Nem fico com inveja Ah, 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 ah Eu tô bem puto Te xingo de tudo Mobile é fácil É o mobile esperando por mim AM4 gritando meu nome Lance o seu bug e inveja, consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibre 2, eu só falo da Deagle Deve ser porque eu só jogo com ela Eu amo minha desert, eu amo mais ela Foda-se os mobile, Nutella Tudo em um Lock Carro, frizz, brum Lock eu na mente Nem assim me vence Sou legendário Mobile emocionado Se acham pra caralho Te ganhei, otário Mule emocionado Mule emocionado Legenda Adriana Zanotto